Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, amores, em trazer novidades, trazer mais oportunidade e a que desta vez é da minha mãe. Toda semana eu mostro as novidades dela, gente, e esta semana ela tá com muitas novidades pra vocês. Vai tá com conjuntinhos, olha, infantil, vestidos, macaquinho, com aquele baratex de apenas R$11,00 pra atacado. Só R$11,00, qualquer modelinho de infantil, conjuntos, vestidos e macaquinhos com variedades enormes em estampas. Camisas masculinas em algodão, gola careca, uma variedade enorme pra vocês de cores, estampa, custando apenas R$14,00. R$14,00 apenas, gente, olha isso, que barato, só R$14,00 essas lindas camisas. Vai ter regatas também, as regatas adultos de apenas R$12,00. Verão chegou e aí todo mundo procurando aquela regata pra levar pra sua loja, com aquele precinho pra revender, né? E aqui com a minha mãe você vai encontrar por apenas R$12,00, é com Dilma, moda evangélica. Você encontra também as camisas infantil, gola careca, em algodão, por apenas R$11,00. Vai ter em regata também, em algodão infantil, que fica de R$10,00. Olha quanta variedade, gente! Olha esse lançamento, novidades pra vocês. Blusas em crepinho, do M até o tamanho GG, custando um valor de apenas R$16,00. Vai ter ela lisa, estampada, com manga, regata, com alça, uma variedade de modelos por apenas R$16,00. Olha, qualquer modelinho, gente, é o baratex que vocês precisavam encontrar. Blusas em crepinho, né? Crepinho tá com tudo, é um tecido aí que está super em tendência. Vai ter também crópedes pra malhação de apenas R$8,00. Olha isso que barato, gente! R$8,00 os crópedes. Short pra malhação, custando um valorzinho de R$11,00. Ele liso, no preto, no mescla, também fica de R$11,00. E com estampas, apenas R$11,00. Shorts coloridos, também vocês vão encontrar, esse daqui é de R$11,00. Os coloridos, todos esses aí que vocês vão ver com letreiros e colorido, ficam com um valorzinho de apenas R$13,00. É uma super promoção pra você levar pra sua loja aí, já estocável, gente. É promoção, ó, shortinho pra malhação, colorido, com viés de lados, com letreiro. Fica no valor de apenas R$13,00. Também tem um shortinho saia, também, viu, amores? Shortinho saia tá de R$13,00 também, pra malhação. Olha quanta variedade! Você vai ter também um shortinho saia pra malhação, com um valorzinho de apenas R$13,00. Calça capre, estampada, lisa, com letreiros, com viés. Todas no valor de R$13,00. É a promoção do momento, gente, pra vocês correm e estocarem ao dia de vocês, viu? Uma super promoção, minha mãe fez essa semana pra vocês. Olha essas calças capre, só R$13,00. Vai ter as calças também, calça comprida. As calças compridas tá de R$14,00. Todas elas, tanto elas com letreiro, com viés e também elas coloridas. Olha que maravilhoso, que baratex. Apenas o valorzinho de R$14,00. Vai ter ela assim também com sainha, fica R$14,00. Todas as calças, certo? Fica apenas R$14,00. Então, vem estocar a loja de vocês. Vem garantir, né, gente, essa promoção. Que é uma super promoção pra você levar pra sua loja. Vai ter ela preta, vai ter mescla. Vai ter também, olha, calça duna, calça duna por R$18,00. Olha que preço é esse em Brasil. É R$18,00, gente. É direto da fábrica, só R$18,00. Conjuntos, também vai ter os conjuntos. Conjuntinhos de duna de apenas R$18,00. Olha isso que barato, gente. Essa variedade de modelos por apenas R$18,00 os conjuntos. Vai ter também vestido em viscolinho longo, liso, estampado. Só R$29,00 com manga, com alça, regata, ombro a ombro. Apenas R$29,00 vestindo um tamanho único. Mas veste até uma numeração. R$44,00 tranquilamente, viu, gente? Olha que lindo. Olha os vestidinhos do verão. As cores com tendência. Por apenas R$29,00 de um tamanho longo em viscolinho. Tem ele liso, tem estampado. Uma variedade de modelos pra vocês. Uma variedade enorme de modelos. Saia jeans do 36 ao 46. Pra moda evangélica. Jeans com lycra. A pala arredondada. Cuxando um precinho de apenas R$28,00. Olha este baratex, gente. R$28,00. Do 36 ao 1,46. Uma variedade enorme de modelos. Aí, pra você levar pra sua loja. E tá muito lindo. Tem muito mais modelos lá no WhatsApp, viu, gente? Eu tô mostrando aqui algum modelinho. Tem mais modelinhos, gente. Através do WhatsApp, viu? Tô mostrando aqui algum modelo. Porque são mais de 20 modelos de saia. Muito mais. É muita variedade de modelos. Jeans com lycra. A pala arredondada. Do 36 ao 46. Por apenas, né? R$28,00. Vai ter também uma variedade enorme de vestidos. Macaquinhos. Calça, né? Que esses modelos que vocês estão vendo passar. Tem no liso, no estampado. Em viscose. Qualquer peça é R$16,00. Eles têm tamanho único. Mas eu acho até um R$44,00. Tranquilo, gente. Uma variedade enorme, enorme. Os queridinhos. Que não pode faltar. Vestidos. Macaquinho. Uma variedade de modelo. Liso, estampado. Calça. Tem as calças também. Panta curta, longa. Olha que linda. R$16,00. Qualquer peça, viu, gente? Olha o Baratex. A promoção aí pra vocês. Puxando R$16,00. Tem as calças longas também. R$16,00. É qualquer peça, viu, gente? Em viscose, liso, estampado. Uma variedade enorme de modelo aí pra vocês. Por apenas R$16,00, gente. Muita coisa barata. E tem novidades aqui pra vocês. E o lançamento esta semana de saias pra moda evangélica. Em suplex grosso. Tamanho GG. Com babado no barrado. Com várias estampas lindas. Custando um valorzinho de apenas R$15,00. Olha que barata, gente. R$15,00 essas lindas saias. Pra moda evangélica. No suplex grosso. Uma variedade enorme em estampas. Tem também short, gente. O short pedal. O short meia coxa. Custando o valorzinho de apenas R$14,00. Eles têm tamanho. Pus limpo. Pus sai já. Um tamanho GG. Vai até um GG. E fica o valor só de apenas R$14,00. Esse short, gente. Ele é no suplex grosso. Eles têm bolso. Certo? Eles são todos... Eles têm bolso na frente. Dois bolsos. E eles estão muito lindos, viu? É novidades. Por apenas R$14,00. Olha o baratex que chegou no momento. E por R$14,00, gente. Tá muito baratinho, viu? Tá sendo os queridinhos. Os shorts femininos. Vai até o tamanho GG. suplex do grosso com bolso por apenas R$14,00. Camisetas. Olha as camisetas por apenas R$9,00. Olha que linda. Lise, estampada, várias estampas, variedade de cores. Custando apenas o valor de R$9,00, amores. Somente isso. Vai ter short também, olha. Shortinho pra praia. Custando o valor de apenas R$14,00 o shortinho. Lindos, perfeitos. Maravilhoso. Olha o shortinho curto. Só R$14,00. Tem uma variedade enorme de modelinho de cores, gente. Tem variedade de cores. Vai ter biquínis adulto. R$14,00 o biquíni adulto. Olha, gente. Verão chegou. Todo mundo procurando biquíni, né? Pra quem não quer um biquíni. Aí, pra levar pra sua loja. Vai ter liso, estampado e só R$14,00 os biquíni adultos. E o infantil fica no valor de R$11,00 o infantil. Olha os queridinhos aí pro verão. R$11,00 o biquíni infantil. Vai ter muita variedade de estampas lindas. Blusas em viscose, gente. Blusa em viscose. Mais de 30 modelos de blusa. Por apenas R$13,00. Olha isso, que barato. R$13,00. Tô mostrando aqui algum modelinho. Elas são as campeões de venda. Tem mais de 30 modelos de blusa. E fica com esse precinho de apenas R$13,00 pra atacado. Uma variedade enorme, olha. De modelos, de cores. Vocês vão ver mais no WhatsApp. Lá com a minha mãe, certo, gente? Blusinha canelada. Manguinha curta. Em pó slim. Slim fica de apenas R$10,00. E R$15,00 fica a plus size. Certo? A plus fica de R$15,00. A manga longa fica de R$15,00. Tamanho slim. Canelada com a manga longa, poá R$15,00. Calça juvenil jeans. De apenas R$32,00. A feminina. A masculina também fica de R$32,00. Olha que barato. Vai ter também as gola polo. Infantil. De apenas R$14,00. E também vai ter a gola careca. Que fica no valor de R$13,00. Vai ter também, olha. Vestidinho. Conjunto. Macaquinho. De R$12,00. Olha que barato, gente. Fica de R$12,00. Esse modelinho. Aí é conjunto. Vestido. De macaquinho. Variedade de modelos. De estampa. Só R$12,00. Vai ter também vestido de linha. Vestido de linha. Fica de apenas R$15,00. Blusinha R$16,00. Muita variedade, gente. Muita variedade. Olha só, amores. Vai ter também assim, olha. Conjuntinhos. Para o menino, a moça. Para o adulto. Está assim, nesse modelinho. Tem blusinha. Tem short. Taquetel. Feminino. É tanta variedade. Que vocês vão ver através do catálogo. Certo? Mais variedades no catálogo. Olha só, gente. São os shortinhos. Vai ter também vestidinho. Os vestidinhos. Arrumadinho. Infantil. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. Porque vocês não perdem tempo. Porque tem muito, muito mais variedade. Entrega garantida. Ela é minha mãe. Dilma Moda Evangélica. Zap 819. 9269-9872. Vou deixar o link na descrição. Ele entrega para todo o Brasil. A partir de 10 peças. Discussão. Transportadora. Box. Vão. Onde for preciso. Tá bom? Então, é isso, amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.